Nossa, o que rolou? E aí, amigos, eu sou o Batata, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Avak Life no canal E tô testando aqui pela primeira vez o estúdio Eu disse pra vocês que eu estava montando um estúdio Finalmente o meu estúdio tá pronto Claro que ainda falta alguma, outra mudança Inclusive, algumas coisas no cenário Eu vou colocando ao passar do tempo Então se você tiver alguma sugestão de que colocar Vocês podem estar dando dicas aí É a primeira vez que vocês estão vendo esse cenário É literalmente muita coisa nova Meu microfone é novo Nossa, tem muita coisa nova Caso vocês queiram acopiar tudo que eu estou fazendo Siga lá no meu Instagram ou no meu Twitter Que eu estou colocando tudo sobre o estúdio Vocês também podem perceber que a iluminação tá diferente Eu acho que tá um pouco estourada Depois vocês vão comentar aí se a iluminação tá legal, tá ok Porque eu tô no sítio muito branquelo Pelo menos ali na gravação eu tô branquelo demais E eu acho que eu tô estourando a voz Eu falo um pouco alto Só que agora eu tenho que apagar o estúdio Então eu peço pra vocês darem muitos gostos aí embaixo Lembrando que quando a gente bater 760 mil inscritos Vai rolar a semana nova aqui Então divulga esse canal para todos os seus amigos Obrigue eles a entrarem e se inscreverem no meu canal Para estar recebendo mais vídeos E também pra rolar a semana nova aqui Com vídeo de Avakin Life todos os dias pra vocês E vamos de bônus diário Onde eu possa estar ganhando 300 Claro que com certeza eu não vou ganhar esses 300 Não adianta nem a gente se animar muito Porque provavelmente vai ser 50 Quer ver? Mas vamos lá, torce Oh, por favor, pro estúdio Ah, não, cara Nem quando eu tô estreando o meu estúdio O game, o Avakin me ajuda É bom que agora eu posso gritar o tanto que eu quiser Que ninguém da minha casa vai escutar Talvez escutem E no último vídeo vocês viram que eu estava vestidinha de noiva Que noiva? De uma coisa assim vitoriana Uma coisa clássica Porque o FJ que tava me estimando Será que ele tá online, inclusive? Nossa, ele não está online Ainda bem porque no vídeo de hoje Eu pensei como eu estou com 44 presentes Em abrir os presentes Até porque eu adicionei muitas pessoas Acho que eu tô com quase Eu tô quase com 500 amigos E eu quero estar adicionando mais pessoas ainda Então não se esqueça de acompanhar as minhas redes sociais Que eu sempre aviso Pra vocês me enviarem o código de amizade de vocês No momento certo Aí vocês aproveitam Ela tá jogando com a Lala Furiosa Então vamos lá começar com os presentes da Sassorix Que ela me mandou um casacão com capuz Eu acho que essa moda gótica tá voltando Tá bem alta na verdade Até no caso da Olivia Rodrigo Eu não sei se vocês gostam da Olivia Rodrigo Mas eu amo a Olivia Rodrigo Atualmente é uma das minhas cantoras favoritas Eu acompanho tudo que ela faz E assim, a moda gótica tá vindo aí com tudo Então acho que tá nessa coisa mais gótica Eu gostei O próximo presentinho é da Tatacupi Que me enviou um top coro pra ir de franja perfeita É, assim, eu não vou falar nem... Ah não, se bem que dá pra fazer uns looks bem pireco Esse topzinho Só falta aquela atividade que é coisa que eu não tenho Olha, a Holly me enviou um vestido estrela vermelho Uma coisa... Eu amo vestido vermelho E só é você colocar na sua personagem que você já se sente o quê? Aquela espinha que mata homem Gente, eu simplesmente amei, cara Foi mil avacoins Assim, quando a pessoa me manda um presente, cara Eu sinto que ela gosta de mim Eu fico até feliz Não que eu esteja falando pra vocês mandarem presentes caros Que inclusive não me mandem Que eu me sinto até um pouco mal Cara, mas eu amei Eu acho que combinou, hein Eu tô bem... Eu vou equipar ele por enquanto Porém, vocês sabem que sempre no final desses vídeos Que eu abro presentes Eu gosto de fazer um look do zero Então não sei se vou deixar esse, vou deixar A Holly também me veio o cabelo Azahara Azahara? Não sei como que fala Nossa, olha esse cabelo Que perfeitinho Tá parecendo a Yerin do Everglow No comeback dela recentemente Que tá bem com essa marinha chiquinha assim Cara, tá perfeita Eu amei Vou equipar, gente Tudo eu vou equipando Cara, eu tô a cara da Yerin do Everglow Só eu colocar ali uma roupa preta pronto Já pode entrar no Everglow A Louise me veio muitos presentinhos Ela me veio o cabelo Alex E assim Não é que eu achei feio Mas também não é que eu achei bonito É um cabelo assim meio de freira, né Que tem essa coisinha assim que eu esqueci tiara Nossa, eu tô muito fofa Ela também me veio o cabelo Jennifer Platina Eu amo quando vocês me veem o cabelo Olha esse cabelo que eu já vi Mas que é coisa da Lala Furiosa Não dá pra enganar, gente A Lala Furiosa não dá pra fingir que é fofinha Ela é piranha Tem que ser uns cabelos assim com atitude E ela também me veio o fundo da Raul Cadê? Eu quero equipar, gente Finalmente um fundo diferente, bonitinho Porque o único fundo que eu gosto no Ava King Life É literalmente o que eu tô usando Que é aquele de Girl Power Mas se não me engano Esse fundo é bem bonitinho Vamos ver ele aqui, inclusive, agora Aqui eu tô com esse aqui Força Fêmea Mas o da Raul também é bem legal Aí, ele é bem legalzinho também Eu gosto desse fundo também É uma coisa mais conceito Mas eu acho que o do Girl Power tá mais... É, o do Girl Power eu acho que tá mais legal A Hermione Grange A dívida de Harry Potter Me veio uma camiseta Clube Sundown É, uma coisa assim LGBT LGBT, já que a gente tá entrando aí no mês do orgulho LGBT Então eu quero saber, vocês são LGBT? Comenta aí com a sua bandeira Ou se não quiser, também não comenta Quem me acompanha nas redes sociais já sabe que eu tô militando esse mês Esse é o mês da militância É mês de quebrar o tabu, sambar na cara das inimigas Ah, tem alguns presidios que eu recebi do Ava King Life Uma coisa, sei lá, um puff isso Ah, eu acho que é um fundo isso aqui, ó Que legal E um adesivo horrível, como sempre os presentes do Ava King Life são uma bomba Era melhor nem dar nada Em vez de dar esse presente sul, eles podiam pelo menos dar Uma roleta digna, com um avacão direito Mil avacões A Agnes Afrutosa me enviou uma camiseta Tework Será que é pra combinar com aquele shortinho que tem também o shortinho do Tework? Ah sim, talvez dê pra fazer um look bem legal Bem piranha com esse aqui O Felipe me enviou um top cropped of elves Não sei nem falar de tão chique que é Olha lá, é uma brusinha assim amarrada na cintura Meu cabelo de prancha Eu acho tão lindos os presentes que vocês me viam Só que eu não tenho criatividade pra fazer um look legal Eu aposto que vocês devem me mandar os presentes falando Ai, o Batata vai fazer aquele look perfeito Com aquela brusinha que eu enviei Aí chega, eu coloco um vestidinho padrão E é isso, vamos Pera, a Lili é presente recebido da euforia O que que tá acontecendo? A Lili era a euforia por acaso Então um beijo Mas ela que me viu essas botonas Que são as botonas da garota infernal Que eu tô amando usar Ó, a Baquinha me viu uma tatuagem adesiva feminina De sentimentos felizes Gente, quem vai tatuar isso aqui, pelo amor de Deus? Ah não, vai que eu tô falando mal E a Baquinha tem essa tatuagem Ah, foi a Lili é euforia Que me enviou todo o conjunto garota infernal Obrigado Eu já falei que é literalmente o melhor look Que eu já vi em toda a minha vida Aí cara, e a Cameron me enviou um top não sorria Que é uma coisa, esse Baby Leilish Nossa, eu amei É tipo um bruxo Nossa, eu amo, gente Eu amo roupa nesse estilo Que é umas roupas assim mais largas Mais, né E ela também me enviou o cabelo a Mirna Ai, que fofinho Meu Deus, que cabelo mais bonitinho Uma coisa bem coreana Com dois coques Gente, eu amei Cara, eu tô muito em dúvida Cara, foi 1.200 avacões Tô em dúvida em qual dos dois eu vou usar Porque eu achei os dois maravilhosos A Ágatha Rivera me viu um colar crescente Minguante Que bonito Ai, é tipo um choque Olha lá Achei uma coisa conceitual Já vou equipar tudo Eu equivo Me diz uma coisa que eu equivo Cara, a Katrina Young me viu Um milhão de presidências Começando com o cabelo lixa moreno Bem bonitinho, gostei Uma mini blusa Dias É uma coisa mais fofinha De flor Mas eu já não tô no conceito fofo não Que eu quero uma roupa Ou de piranha ou gótica Ai, ela me viu um moletom Em estilo Ai, que fofinho Isso aqui é pra ser tipo um dinossauro Uma galinha Não sei, mas eu achei muito fofinho Se eu tivesse um namoradinho Na Vakin Life Eu ia obrigar ele A usar uma roupa igual a mim Pra gente fazer roupa de casal Mas como eu não tenho A gente fica aqui apenas desejando, né Que futuramente ela, ela furiosa Consiga contar o amor da vida dela Ai, ela também me viu Uns anéis e braceletes assim Bem estilosos A Mitch Guti me viu O Yuma Forte Se não me engano isso aqui Ah, eu acho que é plano de fundo também Porque eu falei pra vocês me enviarem Mas o que é esse Yuma Forte? É coisa de construção Mas o Lala Furiosa A garota propagando assim Com o martelo assim You better gotta work You work A Michelle me viu Um top tribunal Ué, tribunal? O que que tá escrito ali na brusinha Que eu não consigo ler? Eu já tenho milpia O Avaquinda faz uma coisa minúscula Que eu não consigo ver mesmo Ai, a Baby Nick me enviou um quarto Mushky Meadows Cara, eu tenho tanto quarto No Avaquim Life Que eu nem sei onde eu vou conseguir Quando eu vou conseguir Consumir tanto quarto na minha vida Que é nunca Ai, é muito bonitinho Esse quarto Se não me engano Era do evento de Natal Deixa eu até pegar a recompensa Que ganhei um tapete de... Nossa, lindo A Tata Cup me enviou uma... Ai, mais plano de fundo Uma coisa assim Roxo com preto Gostei Ai, a Bruna Veles me enviou O mocegato Que coisinha mais fofa Meu Deus É limitado Ele Ai, eu vou equipar Olha que coisa mais lindinha Que desculpa Eu vou dar nas mãos Eu amei Será que as fakes vão ter o mocegato? Eu acho que não Caso elas tenham o mocegato Eu vou dar tiro na cara dessas invejosas Ai, isso aqui é o presentinho Que eu ganhei da Laila Da O Evento A Lily que era euforia Me enviou o vestido magia da meia-noite Nossa, olha esse vestido Tá uma coisa bem Everglow Será que é o equipe? Eu quero uma coisa... Everglow Hoje eu tô tudo Everglow Aí depois vocês comentam Batata, eu nem entendo de K-pop Quem entende de K-pop E gosta de K-pop? Comenta aí Porque eu sou viciado Quem me acompanha Nas minhas redes sociais Ou nas lives também Sempre vê lá Eu começo a live cantando Ó, a Ikari Ackerman Me enviou vários presentinhos Ela me enviou primeiro Uma brusinha rosa Trovão Eu acho que é meio Conceito assim Cromática da Lady Gaga Ai, uns shorts Defensores Ai, é todo conjuntinho Pera, deixa eu equipar Pra ver como fica Se eu ficar ridículo Eu já falo uma logo da Ikari Ó lá Ai, não é que eu tô ficando ridículo E umas botas maravilha Cara, era todo conjuntinho mesmo Ó lá, gente Eu tô ridículo Mas qualquer coisa A gente finge que tá gravando Um vídeo assim Que eu sou super poderoso Ó, a Manuela me enviou Vestido sem costas Nossa, olha esse vestidinho Gente Eu fiquei a própria peituda metida A N-Gatinha me enviou Um top corpete de renda Que é bem legal Ó, dá pra fazer look Bem pirei com esse aqui O Yato Yamamoto Me enviou uma espada Glória Eu já vou colocar No meu look Pronto Eu já tô nesse tema Meio de super oreina Já coloca a espada também A Daí Civil me enviou Uma tatuagem adesiva Masculina De... O quê? Pera, o dinossauro é masculino Ou a tatuagem é masculino Não entendi E agora, por acaso Tatuagem tem gênero A Vaquilife Pois eu vou militar E a Lili também me enviou O cabelo Ocinabrio Nossa, gente Olha esse cabelo Que da hora E por último A Louise me enviou O cabelo Serafina Ué, a do League of Legends Olá E são esses os presentes Lembrando Ai, Batata Quero te ter No Avaquilife Quero jogar aquela La Furiosa Me sigam nas minhas redes sociais Pra vocês estarem acompanhando Inclusive, hoje que tá saindo esse vídeo Provavelmente eu já devo ter soltado Lá no Twitter Um Twitter Pra vocês colocarem Código de amizade Pra você estar adicionando todo mundo E eu só vou alterar Uma coisa da minha roupa Que eu vou colocar uma asa diferente Ó, essa aqui Combinou bem com a temática Ah, fala Se a Lala Furiosa Não tá no estilo Assim, super heroína E eu vou terminar No vídeo por aqui Até porque eu gravei esse vídeo Mais pra ter uma noção De como tá a iluminação Do quarto Depois comenta aí Ai, Batata Ficou ruim Ficou bom Nesse primeiro momento Eu vou precisar muito Do feedback de vocês Pra saber se tá legal Ou tá ruim Aliás, se alguém for falar Que tá ruim Nem fala não Se eu vou ficar triste Então deixa o gostei Pro próximo vídeo De Avaquilife Sai logo amanhã E não esqueça De compartilhar esse vídeo Com seus amigos Pra gente bater 760 mil inscritos logo Pra fazer a semana Avaquil Com 7 vídeos Avaquil pra vocês Não esqueça de comentar Outros jogos Que vocês querem ver eu jogando Que eu tô vendo nos comentários Vou gravar muita coisa O canal vai voltar na ativa Eu não vou prometer Porque sempre quando eu prometo Dar alguma coisa errada Então eu vou só falar Se eu vou jogar no ar Então é isso Espero vocês no próximo vídeo Tchau Deixa seu like Kikikikik Compartilhe Lili Lili Pra ajudar o Batata Ficar famosinho